As ilhas do Pacífico, pouco povoadas e com pouca indústria pesada, geram menos de 0,02% das emissões globais anuais de gás carbônico. No entanto, este conjunto de ilhas vulcânicas e atóis de coral está cada vez mais ameaçado pelo nível dos oceanos. Nesta terça-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apresentou um relatório que revela uma elevação acelerada do nível do mar na região. Distintos representantes da mídia, estou em Tonga para emitir um SOS global, salvem nossos mares, sobre o aumento do nível do mar. Uma catástrofe mundial está colocando este paraíso do Pacífico em perigo. Os níveis médios globais do mar estão subindo a taxas sem precedentes nos últimos 3 mil anos. Desde a década de 1990, a Organização Meteorológica Mundial monitora os mareógrafos instalados nas praias do Pacífico. O informe divulgado por esta Organização de Monitoramento Climático revela que o nível dos mares subiu 15 centímetros nos últimos 30 anos em algumas partes do oceano. Segundo o relatório, a média mundial foi de 9,4 centímetros. O fenômeno desencadeado pela mudança climática afeta em grande escala as populações, economias e ecossistemas de toda a região sudoeste do Pacífico.